Como é que é o nome dela, Manoel? Sem você eu não vivo. Sem você eu não vivo, pô. Não, o nome dessa mulher aí. O nome dessa mulher, o nome dela era... Não vou nem dizer agora, dela não, se eu não vou chorar. Ele não fala. Vai chorar? Vai chorar. Ele fica emocionado. Qual é o nome dela? Eu quero saber o nome dela. O nome dela é um pouco complicado. Ele não fala. Não fala. E ela te largou também. Largou tudo em larga, mas eu não largo nenhum. Nenhuma mulher não largo, né? Você nunca largou uma mulher? Nunca largou uma mulher. Nunca deixou uma mulher. Meu coração abraça tudo. Ô, coração bom, hein? E você já foi alargado, já foi? Não, me deixaram. É, alargado não, é? Diferente.